O mundo silêncio Aqui não mais se ouvi Pensei que não se ouvia Pensei que não havia Parece que faz muito tempo quando nós te vemos Parece que não tem mais tempo para reconciliar Parece que não tem jeito Eu percebi que cada um deve seguir pro seu lugar E não voltar atrás E seu lugar E não voltar atrás Eu bebo um copo de vinho Pra te esquecer Eu saio na noite com os amigos E não tem como te esquecer Porque eu vejo você em todos lugares É o mesmo que eu tento Um amor tão perfeito Não dá Eu vou lembrar de você Não dá Eu vou lembrar de você Não dá Não dá Eu vou lembrar de você 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 Eu vou lembrar de você